É difícil, não só pra nós, mas tá difícil pra tudo É complicado, é complicado se dar bem Mas o bom é que me amas, eu te amo, tá bem Mas o bom é que me queres, eu te quero também Serás a primeira mulher a pisar no meu jato Serás a primeira mulher a te ver no noivado Quando não tivermos falta de pão na mesa, como agora Eu sou você que vai cuidar das coisas Vamos só desarei Vamos já pensarei Vamos só desarei Vamos já pensarei I heard somebody calling my name Mario, Mario Não sei da minha vida que não dá pra continuar sem você Sem você Vamos só desarei Vamos só desarei Vamos avançarei Vamos só desarei Vamos avançarei Vamos avançarei Eu sou você que vai cuidar de pão na mesa, como agora Eu sou você que vai cuidar de pão na mesa, como agora Vamos lá, vim, vim